Mas uma amiga minha falou que tem esquema, né? Quando você tenta comprar na internet. Advinha quem é? Ai, pera... Ai, pera que eu sou muito ruim dessa brincadeira. Não sei. Chuta, chuta, chuta. Ai, sei lá... É... Sandro? Não. Oi, beijinho fino, mão sem calo. É... Ai, sei lá, Fernanda? Também não. Ai... Peraí que eu pego um esganiçadinho aqui de golfinho que tá com crise de bronquite. É... Pamela, Pamela. Não, eu sou homem. Ai, caralho. Homem? Peraí que... Homem? Eita porra. Não, não sei, homem, não sei. Então vamos deixar pra lá, gente. Não, 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 não. Calma, peraí. Peraí que eu tava desconcentrada. Vamos brincar, peraí. Tem um cheiro de desodorante barato misturado com uma coisa meio azeda de uma roupa que não foi lavada há mais de dez dias que é do Roberto. Não, vamos deixar isso pra lá. Não, não, não. Oi, oi, oi. Calma. Vamos brincar. Aqui, ó. Inseguro, né, tom de voz é inseguro. Daí essa mão... Ai, gente, essa mão meio gelada, meio molhada, anfíbia, que tá borrando todo o meu delineado. É, Bruno. É, Bruno. Não, não. Vai ficar. Não queria brincar? Vamos brincar, caralho. Chega aqui perto de mim. Coloca sua cara. Faz... Não vou fazer isso. Faz? Ah... Ai, tá. Acho que eu peguei. Esse hálito de... Ai, meu, que provavelmente tem gastrite porque toma muito café, tem uma saúde bucal bem duvidosa. Ela é... Marcelo! Mar? Não, eu sou o... Cala a boca. Peraí, não fala. Não fala. Não, eu vou até o fim dessa caralho agora. Vou até o fim. Esse jeito que você desiste fácil das coisas, não consegue ouvir críticas sobre a sua vida, é... Rodrigo... Mas você não tá preso? Cara, tá todo mundo olhando. Deixa eu sair. A minha mão está presa. Solta! Gente, desculpa. Peraí, gente. Essa voz... Não é... Não é mulher? É Tânia? Não, eu sou o Ronaldo. Mariana? Não, eu sou Débora. Ah, não. Ai... Desculpa. É que pela falta de senso pra combinar cores, a corcunda e essa pequena alopecia surgindo aí que você tá tentando esconder, eu pensei que fosse minha amiga. Tudo bem, tranquilo. Eu errei. É, não, imagina. Sem problema. Tá bom. Foi mal. Difícil essa brincadeira, né? Quando a gente tava falando no Tinder, eu achei que você era um pouquinho mais alto, mas... Adivinha quem é? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Puta que pariu. Ô, Ronaldo. Porra, que brincadeira chata, cara. Inconveniente. Essa tua mão velha pôde suada em cima de mim. Emborrou minha maquiagem todinha. Que saco. Agora vou ter que ajeitar. Vai passar desodorante, Ronaldo. Cara chato.